MÚSICA O show do Fernandinho Vamos ver como vai ser lá, vamos ver se vai ser top Cê vai, Nico? É nóis Vambora Vambora, mãe Pegar o povo daquele jeito, se liga a luz aí todo Vambora, o tempo tá ruim Infelizmente o tempo tá ruim de viajar Mas o tempo não vai prejudicar a nossa viagem Vai dar tudo certo, se Deus quiser Então só vamos Eu não consegui comprar aquela lotinha, rapido Mas eu vou comprar ainda, eu tô saindo atrasado, velho Então só vamos trancar aqui Daquele jeito E vou fazer uma terminete vizinha bem daora pra vocês Rapido, só vamos, go Viagem no ar-condicionado Top, 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 rapido Só vamos, velho Tchau 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 Lá no Todd, lá no meu primo talvez Não dá à toa porque eu tô sem serviço Sem serviço sim, por enquanto né Tô meio que de férias Então bora pra lá pra ver se tem algum projeto novo Pra gente filmar, etc Então só vamos galera E o tempo ó, tá horroroso Mas antes de tudo bora pra assistir esse carro aqui Porque andar no cheiro É meio complicado né Tô no cheiro do cheiro da gasolina Então bora só pô Vamos pôr 10 reais mesmo Porque toda parada que eu vou é 10 reais Toda parada que eu vou é 10 reais Também não tem nem como né Mas esse carro é econômico, não tem nada a reclamar Sou eu que tô andando basicamente no carro Então eu que tenho que abastecer né Infelizmente É só bora lá abastecer esse carro Por 10 segundos E vai ficar GG pra nós ir, rapaz Bom gente, acabei de sair daqui de casa E meu primo acabou de me dar um toque Que falou pra mim chegar na casa dele Que ele tomou um farol de milha lá no carro dele Alguma coisa assim E vamos lá pra conferir Ver se ficou top né rapaziada Então só vamos bora comigo E curte o caminho aí Tamo junto Parar o carro aqui meu pai Eu acho que é meu pai que tava me ligando Deixa eu ver o que ele quer Cobrecinho, não tem nem crédito nem pra ligar pro pai É, mas acontece né rapaziada Agora bora descer aqui Tô tendo de bom Só vamos Ih, o farol do velho Deixa eu ter aqui Tá bom rapaziada Tá chegando É o velho é muito forte Não, mas ficou bonita até Entendeu mais? É claro Tá Tá Só fala Cachorro Só pra cima né É Já tô quanto? Caralho Pera aí E aí É Ficou bom Ué É Mais ou menos E aí Eu acho que a gente tá Mas eu já Eu já Eu já Quer pagar minha noite? Eu já Pera aí 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 Tá verdinho, tá verdinho, olha isso, ficou chique, hein, pô LED aqui, aqui já tem, né, olha isso aqui, ó, orçamento, tá doido, mano, é, o senhor não liga, né, tem que voltar lá em casa, me deu um negócio na carteira, os caras aqui, cá, me, pula, aí, ó, ei, nega linda, de dia 5, hein, lacrar o Corsa também, tá doido, lacrar o Corsa, hein, DJ, tá doido, não, ficou massa demais, tá doido, e não ficou bom, acabamento disso, acabamento? O paraxó direita tá torto, aí não encaixou certinho, né, que você vê, tá vendo, ó, encaixou embaixo, mas olha os cantos, tá vendo, não encaixou certinho, o paraxó tá distorcido, quando você demora que você vê, e eu não tinha, por isso você não tá me encaixando, não dá nem pra ver direito, não, só posso pôr as meia luzinha, acabou, eu queria pôr o solquete pra ficar amarelinho aqui, né, fica bonitinho demais, fica só aqui a meia luz e embaixo ligado, tá bonitinho. Bom, rapaziada, conseguimos lá, vocês viram aí como que tá o projetinho do carro dele, eu vou acompanhar ele também, com esse projetinho dele, tudo que ele for pondo e pretinho, eu vou mostrar pra vocês também, então é dois projetos em um canal só, então vai ser bem da hora, galera, espero que vocês curtam.